Olá, amigos da pecuária! Aqui é o professor Clentos. Nós estamos hoje em Inajá, Paraná, Água Pecuária Torrezã. Veja o gado, veja a pastagem. Então, aqui é uma propriedade da família, onde faz 30 anos, aproximadamente, que tem o mesmo pasto. E é dividido em quatro piquetes, que teve alta lotação, teve alguns anos que sofreu com geada, com seca. Então, a grama predominante hoje é a braquiária umidícula, que no norte chama de quicuio, e grama Mato Grosso, que é o pássaro notado. Então, nós vamos estar aqui iniciando um projeto, nós vamos estar mostrando como vai acontecer esse projeto. Fica até o final, que eu vou estar mostrando aí o que já vai ser feito hoje mesmo. Então, aqui nós estamos numa propriedade, parinha aqui na pila da rodovia, mostrando o cenário. Hoje eu vou filmar já já aonde tem agricultura, que nós estamos no estado do Paraná. Campeão em produtividade, olha o gado lá. Mas aqui é uma fazenda muito bem estruturada, mas mostrando realmente a tecnologia do pasto não está boa. Gramão, craqueária de cúmbens, olha o tamanho dessa área, o outro lado é cana, você vê que tem poucos animais. Isso é característica, sinônimo e baixa lotação. E eu sempre falo, o que é melhor investir em tecnologia e aumentar a lotação lá por hectare, ou a renda para a agricultura. Então, nós temos que buscar tecnologia na pecuária para seguir o caminho da agricultura. Se você quiser ganhar um boné da Pro Rural, é só escrever no comentário. Eu quero ganhar um boné da Pro Rural, todo mês tem sorteio e você pode ser o próximo ganhador. E olha aqui também, nessa área de vizinho, vizinho da área, que está ali com uma por hectare, com certeza, garanto e assina embaixo, uma lavoura de soja fantástica, verde escuro, feito calagem, gesso, todas as adubações que forem necessárias. Alta produtividade, esse é o caminho que a pecuária tem que seguir. Espero que você que está assistindo esse vídeo, tenha momento de reflexão e fala, vamos seguir o conselho do professor Clétis, cuidar do pasto, que nem da agricultura, que nem da soja, que nem do milho. Pasto também é lavoura. Aqui nessa outra propriedade, já vê que é uma braquiária brisanta. Olha a lotação, você já vê maior número de animais. Isso é sinônimo o quê? Que está usando tecnologia. Esse é o caminho que nós temos que seguir. Aê, amigo da pecuária, estamos aqui mostrando como que está o cenário hoje. Em breve nós estamos aí começando o projeto e aí nós vamos investir em tecnologia. É a missão da ProRural, começando com análise química do solo. A meta nossa é aumentar a produtividade. Então aqui também comentando, já em alguns anos nunca foi feito a análise química do solo. Como assim foi herança de família, não era o foco principal. Diz que já faz 30, 40 anos que já existe esse pasto. Então é normal. Nós passamos em alguns anos por seca, geada. Aqui são os pastos grandes, né? O Paraná é uma região fria. Quando dá geada, geia mesmo. E aí a geada, é claro, vai matando pasto e aqui. Se você tiver um piquete maior, dependendo se você nos suplementar, vira esse cenário. Aqui o gramão, o Mato Grosso, pra quem não conhece, tem um ícone aqui também. E mais, são gramíneas que suportam mais a pisoteio e consequentemente também não são produtivas. Mas ela tem um solo com certeza, está com uma compactação e eles também suportam uma boa compactação. Olha aqui, o projeto aqui são 36 hectares. Então a vazão é boa, não toca o projeto. Então no futuro vai rigar, mas vai começar primeiramente com rotacionado. Aqui é a área que vai água para o gado, mas tem fartura de água. Tudo preservado, muito importante, olha aí. Então vocês vejam que água é riqueza. Fica a dica do professor Klepe. Quando for comprar uma propriedade importante, água. Olha aí que cena bonita. Olha, não é uma rodada d'água não, são duas. Tem a outra rodada d'água ali e olha o que sobra de água. Então vocês vejam que tem água com fartura e água de qualidade. Dá pra irrigar, não dá pra irrigar. A área é total, porque também tem que ter água aqui, que tem que continuar o córregozinho pra baixo. A gente usa 20% a 50% da água. Se for usar 50%, mas olha a vazão aí. É coisa linda de se ver. Dá vontade de entrar embaixo dessa bica aí. Amigo da pecuária, aqui na Agropecuária Torrezã, são 36 hectares. Vai ser pastejo rotacionado, adubado e no futuro irrigado. Então é isso que você tem que fazer. É um puxão de orelha em você, amigo da pecuária. Você tem que investir em tecnologia. É muito mais barato você aumentar a produtividade e aumentar a lotação, do que você comprar mais terra, ainda mais no Paraná. Lembrando que a ProRural faz projeto de pastejo rotacionado, adubado. Se tiver água, por que não irrigar? E se você quer tornar sua propriedade lucrativa e viver da pecuária, entre em contato com a equipe da ProRural. Nós vamos segurar na sua mão e caminharmos juntos e tornar a sua propriedade rentável. Olha a diferença. Aqui tá perto da roda d'água e obviamente aqui a área de preservação. Tem branqueária, mas a maioria brisanta. Olha a cor desse capim. Aonde o gado não entra, é um porquê. Simplesmente é manejar pasto. Mostra que aqui o solo é perto. O Paraná é conhecido, é uma região de solo bom praticamente em todo o estado. Mas nós vamos fazer análise química do solo, análise física e fazer manejo. Olha a diferença. Olha lá os pés de manga. Agora 10 horas, já tá embaixo da sombra ruminando. Mesmo num dia nublado, passa aí 70% da radiação solar. A sombra proporciona um conforto térmico, aumentando aí uma produtividade 20% aproximadamente. Então vocês vejam que o gado já tá lá ruminando. Nessa época mesmo, se é uma grama mato grosso, medícola, tá verdinha, começou a chover. Por isso que a gente fala que na praça de alimentação é importante ter sombra. Olha, mostrando o gado. A gente chama um gado anelorado. Tudo tem cruzamento de nelore, tem um ali angus, foi compra. Olha ali ó, pra quem não conhece, cruzamento. Aliás, quem não assistiu o vídeo do nosso canal, assista aí. Olha lá aquela lá, pela Jaraçá. Tem lugar, é outro nome. Ela já é um ré de angus, cruzamento industrial, meio sangue, com nelore. Aqui tem uma nelorona chifruda. Então aqui é o cenário, é um pé de jacarandá mimoso, tá bonito, todo florido. Então aqui tem várias categorias, né? Tem vaca, tem novilha, tem bezerro mamando. E você, trabalha com o que na sua propriedade? Deixa aí nos comentários se é cria, recria ou engorda, ou se trabalha nas três fases da criação. Quando são rentáveis? Depende da região que demanda pelos produtos. Aô, amigo da pecuária, olha aí ó. Didi, ele é vereador, presidente da Câmara aqui de Najá, Paraná. Mas põe a mão na massa, aqui a agricultura e a pecuária não para. Então ele é uma pessoa criada no ramo da pecuária, né Didi? Isso. E aí pra você ver, ó, aqui então o professor Cleto já trabalhou, todo mundo aqui. Estamos fazendo a mostragem de solo, pra fazer análise química, física. Lembrando que pra pasto 20 centímetros seria suficiente. E olha o gadão aí, o gado manso, bem custeado. Tá bom, Didi? Vamos agora, vamos pegar e vamos pôr lá. Nós estamos improvisando aqui. O balde ficou no carro, mas tá lá. Nós estamos ali com o balde, com o plástico limpo, não pode ser de inox, não pode ser de metal, nem ferrujado, senão interfere no resultado. E aqui tá o Wery da pecuária Torrezão, que cuida da gestão do negócio. Parabéns aí pelo projeto. Bora trabalhar, né? Vamos. Fazer aumentar a produtividade, Wery? Vamos, tá na hora, né? Aqui merece. Paraná, terra cara, senão é melhor a gente andar com a agricultura. De todo lado aí, agricultura. Olha lá no fundo, olha a mandioca lá no fundo, verde escuro. Sinônimo de qualidade, terra boa demais. Paraná não tem terra fraca não. Terra daqui nós podemos guardar quando você vem com o carro e surge de barro. Chegar em São Paulo, você lava no meio do pasto, lá que é adubo pra nós. Terra aqui é muito boa, CTC alta, V% alto, mas nós vamos saber logo logo como que tá aqui a análise química e física da propriedade da água pecuária Torrezão. E olha aí, o Didi ganhou o boné da Pro Rural. Ele merece. Estamos aqui pegando amostragem. E o gadão acompanhando nós. Já estamos pegando várias amostras simples. Nós temos vários vídeos no canal mostrando isso daí. Como que é? A amostra simples vira amostra composta. Depois nós vamos pegar uns 300 gramas, que é a amostra laboratorial, que vai pro laboratório pra fazer análise química e física. Já estamos chegando quase no final das amostras. Lembrando que tem de 10 a 15 amostras por área. Nós estamos pegando na parte baixa primeiro lá. É onde tem a roda d'água. E aqui mostrando também essa área. Segundo a que o Wesley passou pra nós a informação, era uma área também que fazia muitos anos. que era pasto também aí, 30, 40 anos. E obviamente estava degradado. Olha a cor da mandioca. Tudo bem que pode ser que tenha passado aí um herbicida, que deu uma sapecada na folha. Mas olha a cor daquele outro mandiocal, que já era uma área de cultura. Aquele verde escuro lá na frente. Então mostra realmente que nós temos que cuidar do nosso solo. Lembrando que o professor Clete e toda a equipe da Pro Rural, eu desenvolvi um método nosso SPA, que nós chamamos solo, pasto e animal. Então é importante primeiro cuidar do solo, depois cuidar do nosso pasto e aí sim o animal genética, pra ter qualidade. O gadão acompanhando nós. Olha que cena bonita. Ó, tá aí Didi, nosso parceiro. Pega no batentinho, aqui é firme. Finalizando aqui as amostras simples, vai virar uma composta. Lembrando, ó, aqui não pode coletar. Verde escuro aqui não pode, porque o gado defecou. Não podemos coletar perto de formigueiro. Lá na frente tem também, ó, porque pode interferir. Aliás, a formiga tá cortando. Importante, quando você forma pasto, tem que cortar também as formigas cortadeiras. Olha aí, ó, tão cortando. Tão trabalhando o carreirinho. Olha aí, mostrar aqui de perto. Então tem que fazer controle de formiga também, porque senão você tá produzindo pasto pra formiga. claro que aqui o projeto tá começando. Então nós estamos, o solo aqui tá característico pela gente coletar. Eu coletei também algumas amostras. E mostrando que é um solo que está com uma camada de compactação de 8 a 10 centímetros, aproximadamente. A partir da hora do caso dos animais, né? A gente fala de 6 a 10, média de 8. Então precisa de um preparo de solo. Porque não adianta aqui, no caso, a gente adubar a grama Mato Grosso e a grama Umidícola, que não responde muito bem a adubação. Aqui vai ser um rotacionado adubado. Futuramente, nós vamos estar trabalhando aí também com a irrigação. Nesse primeiro momento, se eu aumentar aí 3, 4 a por hectare, estaria de muito bom tamanho. E a nossa meta? Lembrando sempre, investir em tecnologia é muito mais barato que comprar mais terra. Aqui no Paraná tá aproximadamente de 80 a 100 mil ou hectare. Tem regiões mais caras. Mas é muito mais barato você triplicar a lotação, simplesmente rotacionando e adubando o seu solo para que você consiga essa produtividade. Olha aí o Wesley falando que é difícil de trabalhar. Brincadeira, que hoje é que ele é firme. Ele que cuida do gato também. Nasceu, foi criado. Agora nós estamos homogenizando o solo. Tirar o máximo de raiz, folha. No caso aqui foi bem feita a amostragem. E aí nós vamos encaminhar para o laboratório. Para 10 dias, no máximo, nós já vamos ter aí a situação do solo para tomar uma decisão técnica, correta e inteligente. E aqui chamando o gadão, o gadão condicionado, as novilhas. Tá vindo. O gado aqui é uma praça de alimentação. Aqui tem um funil apertador e ali um embarcadouro. E a praça aqui já serve para embarcar o gado. É um redondel, né? É uma praça redonda aqui no caso. Olha aí, água. Uma caixa d'água aqui de mil litros. Ele tem que fazer o manejo no gado. Ele é o vereador aí da cidade, mas tá trabalhando firme. Você gosta da pecuária? Opa, é bom demais, né? É bom, né? Sempre. Terapia, né? Isso. Eu também sou suspeito em falar porque eu nasci em cima do cavalo. Desde criança trabalhando, morando no sítio, tratando o corpo da galinha no terreiro e colocando só mineral com o gado. Olha o gado como é que fica condicionado, não tem um manejo bem feito. O gado já vai encostando, não precisa nem cavalo. Tamo a pé aqui. Tamo de carro, mas não precisa nem de cavalo pro gado vir. Tá me estranhando, aproximado com o Didi. Eu vou sair pro gado encostar. Ó, aqui nós estamos indo. Aqui foi feito já uma recomendação. Você pode ver, ó. Eliminar ervas daninhas pra poder adubar e o pasto voltar. Então é importante esse manejo. Tamo indo devagarinho aqui. Olha que novilhada padrão. Estranharam um pouco nós ali. eu, na verdade. Olha que novilhada praticamente veio de um lebanho só. Aqui recria e engorda. Agora o gado condicionou. Vai encostando devagarinho, vai sentindo o cheiro. Aqui essas vermelhinhas não é do mesmo lote, com certeza. E as Nelore mais padronizadas que são do mesmo lote de compra. Mas olha que novilhada é liso. Tá bonita. Sal mineral proteinado, coxo. Vem, vem, vem. Lembrando o tempo que eu tocava, ia de ponteiro, chamando o gado. Meu pai falava, chama o gado. Vem, vem, vem. A malgada aqui me estranhou. A cena bonita, olha aí. Olha a agropecuária torrezã. Aqui tem um, fala um pequeno confinamento. E aí eles terminam pra acelerar o ciclo quando precisa. E aliviar pasto na ciclo. Essa daqui é uma área, é uma chacra onde tem um confinamento. E vocês estão vendo o capricho. Isso é muito importante. Você faz a pintura, muita gente fala, ah, gasta dinheiro, mas também aumenta a durabilidade da estrutura. Então aqui tem um, agora nós vamos instalar uma balança, que ainda é projeto novo aqui. O Wesley é parceiro da ProRural, acompanha nossos vídeos. E aí ele foi tomando algumas decisões e agora chegou a momento que ele falou, vou chamar o professor Clésio pra dar um apoio aqui no nosso projeto. E é isso que nós fazemos com muito carinho e amor. Agradecemos a todos que nos acompanham. Nós temos vários vídeos no canal, falando sobre silagem, pequeno, médio, grande produtor. Temos também aí sobre pastejo rotacionado, adubado, pra grande, médio, propriedades, projetos pra mais de 300 hectares, adubado, rotacionado e irrigado. Assista nossos vídeos.